Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula. Então galera, na aula anterior a gente falou sobre a API Token, né? Então a gente aprendeu a criar, aprendeu a customizar aqui, a excluir, habilitar, desabilitar. A manutenção básica a gente viu, beleza? Então vamos lá. A última opção aqui é a questão de autenticação. Então aqui a gente precisa falar bem tranquilo e falar bastante sobre isso. Por padrão, o Zabix usa o banco de dados interno, que é a autenticação padrão, dentro do banco de dados dele, independente do banco, para armazenar os usuários. Então aqui na autenticação a gente tem a autenticação padrão, o provisionamento, se for o caso, quando criar o usuário automaticamente ele já vai para algum lugar, você pode criar desabilitado por padrão. Temos aqui a política de senha, no mínimo aqui o tamanho, né? Oito carácteres. Podemos colocar aqui, carácteres especiais, maiúsculo, minúsculo, de 0 a 9, carácteres especiais para a senha. Então você coloca aqui, seguindo aí a sua política de segurança da informação, você pode marcar aqui ou desabilitar as opções. Usar aqui as opções, maiúsculo, minúsculo, usar dígitos, obrigar o usuário a usar algum dígito, e usar carácteres especiais, para dificultar um pouco aí a senha, quando é com a base interna. O padrão aqui. Você pode utilizar o ledapp para fazer a autenticação aqui, e já provisionar os usuários num local específico. A autenticação padrão é só isso, essa configuração aqui. Temos a configuração HTTP, onde a gente pode habilitar essa autenticação, que é utilizada aí em protocolos web e web server. Habilitar aqui. Selecionar o formulário. Selecionar qual formulário, login do ZAMX ou a autenticação HTTP. E aqui a gente colocar as informações, e ele fazer essa autenticação via web. Temos aqui a configuração ledapp. A ledapp teve um upgrade nessa configuração. Onde a gente pode habilitar a autenticação ledapp. Aqui a gente pode marcar para ele autoprovisionar os jits. Podemos aqui utilizar servers. Antigamente só tinha a possibilidade de usar um Active Directory. Agora, temos a possibilidade de usar mais de um Active Directory. Então, você vai colocar o nome, host, com a porta, com a base DN, atributo de pesquisa, o BID DN, a senha, o usuário e senha, uma descrição. Habilitar aqui o provisionamento. Então, ele já vai pegar aqui o grupo. O provisionamento. Membro de igual grupo, o grupo name. Abriu mais a possibilidade. Mapear o user group. Então, aqui a gente consegue mapear e já pré-provisionar direto, quem for desse grupo ou não. A mídia, já provisionar direto a mídia do usuário, qual o atributo. Então, lá no ledapp, como a gente tem nome do usuário, nome do mail, último nome, e-mail, a gente pode colocar, popular essa informação aqui e ele já trazer essas informações lá do seu AD. Então, você não precisa ficar reconfigurando toda hora o usuário, editando lá para colocar qual a mídia type, qual o e-mail e afim. Então, fica mais fácil para você criar com os seus usuários nessa nova versão do Zab. Temos aqui as opções avançadas. Se vai ser com criptografia ou não. Quais são os atributos. TLS. E agora a gente consegue aqui fazer um teste direto aqui também. E colocar mais de um servidor, né? Muitas das vezes vocês vão encontrar aí pela frente tipos de clientes nesse formato, tipo de infraestrutura nesse formato. Exemplo. Temos duas empresas. A empresa A e a empresa B. As duas são do mesmo grupo, né? Porém, de domínios diferentes. Vamos citar aqui um exemplo. Temos a empresa Matriz, que é a 2MTI. E temos a empresa 3MTI, que é o mesmo dono, é o mesmo grupo, ou mesmo acionista, porém de domínios diferentes. Porém, as duas empresas vão usar o mesmo Zabx. Não vai ser implantado um Zabx para cada empresa. E sim, um Zabx para usar para as duas empresas. Então, agora, você consegue selecionar aqui mais de um servidor independente do domínio e independente do local. Eles só precisam o Zabx se comunicar entre eles para fazer as autenticações, né? As validações. Beleza? Aqui, sobre a autenticação, show de bola. E temos o SAML, que a gente pode utilizar aqui para utilizar o Azure, né? O Office 365, Google Cloud, GCP, a DASK e a AWS também, se não me engano. Então, tem uma gama aqui de recursos de SAML que você pode utilizar para fazer a base, usar essa base, consumir a base para fazer a autenticação aqui dos usuários dentro aqui da sua infraestrutura. Beleza, galera? Então, a parte de autenticação é bem tranquila aqui. Depois, eu vou fazer uns testes com vocês aí para mostrar para vocês como é que funciona. Ledap sempre teve. Agora, só entrou a questão de mais de um domínio, mais de um admin. Então, você pode colocar mais de um servidor. Mas, o importante é esse aqui que quase não se usa. Mas, deveríamos ter, estar sempre utilizando agora, desde que lançou, na versão 5.0 para cá. Eu vejo poucas empresas utilizando. E a gente vai fazer essa aqui, porque não é de costume fazer. Beleza? Então, a parte de autenticação, show de bola, galera. Espero que vocês tenham entendido aqui. Mais à frente, a gente vai ver alguns exemplos. Vamos fazer juntos. Mas, eu queria que vocês conhecessem aqui e conhecessem as novidades referentes à parte de autenticação de usuários. Então, lembrando aqui que eles colocaram aqui tudo que é gestão de usuários num local só, num menu só. Porque, na versão 6, era meio embolado aqui, né? Meio desorganizado, assim. Era muito exato. Agora, está mais exato. Beleza, galera? Então, vimos aqui a parte de autenticação e fechamos aqui a parte de um menu usuários. Na próxima aula, a gente vai partir para o menu de administração, onde a gente vai ver mais opções aqui. Beleza, galera? Então, vamos seguindo aí para uma próxima.